Eu tô aqui pensando o que que eu levo de presente pra mãe. Eu tô em dúvida. Não sei se eu levo um airfryer. Não, não leve não. Não sei se eu levo um secador. Não leve também não. Quando é bom, secador, se você levar, é só pra ficar parada, porque você que faz pra ela ajeitar o cabelo dela. Levar airfryer. Ela disse que não é de ficar comendo besteira. E outra coisa que ela disse que for sozinho também. Mas airfryer não é besteira não, né? Ele já tira o ódio das coisas, você já passa a ficar comendo. Comprar pra ficar parada com uma coelha. Ela com pena de usar, porque é bonita, é melhor não comprar. Ela quer saber? Não se preocupa, não. Se eu for comprar um airfryer pra mim. Mãe, com idade de presente pra ela, eu não comprei com meu dinheiro. Não é com teu não. Dê licença. Mas o bichinho também não dá certo, não. Olha, aí depois da pra gente, é ruim. Aí eu que comprar as coisas, a minha sogra com pena de usar, ela não usa. Deixa guardado e não usa. Se eu for pela onda ou bejeira, eu não levo e nem dou nada de presente pra mãe. Olha, que bonita, aquela seca de escova ali. Eita, que toque. Olha, é do mesmo lugar minha. Só que eu vou levar uma escova secadora daquelas frigidas pra mãe, que ela gostou muito da minha. Eu vou dar uma de presente. Será que vocês me dão de presente? É, vai me dão de presente aqui. Vou ver com essa. CoENE. 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 CoDEN. CoENE. Obrigado.